Para o câncer de mama, o mais incidente nas mulheres no mundo, sabia? Mas você sabia também que os homens podem desenvolver esse tumor maligno? Dá uma olhada na reportagem. O Marco está há 15 anos livre do câncer. Fez cirurgia, tirou tumor, passou por tratamento e hoje agradece pela vida. Mas o que muitos não sabem é o tipo de câncer que ele teve. O mais incidente nas mulheres e pouco visto nos homens. Ele foi diagnosticado com câncer de mama. Eu tinha sintoma de dor nenhuma. Eu tinha um... saía às vezes um líquido do mamilo. E isso com o tempo do líquido foi começando a sair sangue. E aí a gente começou a procurar ajuda, né? Para ver o que poderia ser. Não esperava. Achei que fosse uma coisa simples, que era só talvez uma cirurgiazinha local, rápida ali. E foi outra coisa. Então, assusta. No início, assusta. Até você assimilar, você fica assustado, né? A família toda também fica preocupada. Bastante frequente nas mulheres, mas ainda raro nos homens. Apenas 1% do público masculino tem o risco de desenvolver o câncer de mama. Mesmo assim, é preciso acender um alerta. Os dados são desatualizados, mas, por exemplo, em 2020, 207 homens no Brasil morreram por causa da doença. Esta médica mastologista explica que os homens precisam também fazer o autoexame das mamas. Assim como qualquer câncer, se diagnosticado mais cedo, aumentam as chances de tratamento ou até mesmo cura do tumor. Tem que se olhar no espelho, ver as mamas, se elas são do mesmo tamanho, se não são. Ver o mamilo, se é para fora, se é para dentro, ver se tem alguma ferida na mama, se quando ele se mexe tem alguma região que afunda ou que abaula, se sai alguma secreção do mamilo, se tem algum caroço que ele sente, uma parte mais densa de um lado que não é compatível com o outro, mamilo descascando ou uma ferida. Qualquer alteração que ele veja, sinal ou sintoma visual, ou que ele sinta, ele tem que procurar o mastologista imediatamente para fazer investigação adequada com o especialista. Em Itajaí, a Associação Amar Cura existe para reforçar a importância do autocuidado, não só no mês de outubro, mas todo ano. Em buscar o diagnóstico rápido e claro e um local de apoio para pacientes com câncer de mama. A instituição tem só mulheres, mas aceita homens. Aqui são entregues perucas e vendidos produtos por um preço de custo para as pacientes usarem nos tratamentos. Também é disponibilizado acesso a uma prótese de mama para colocar naquelas que perderam o seio durante a cirurgia. Seja para homens ou mulheres, a Patrícia, que é da Associação e Ex-Paciente com Câncer de Mama, dá uma dica preciosa. Sempre buscar apoio emocional e claro, nunca desistir da luta contra a doença. Hoje eu fiquei surpresa em conhecer um homem, porque a gente ouve falar muitas vezes, mas não conhece esse homem. Porque os homens muitas vezes não querem aparecer, por vergonha. E o homem também tem a sua vaidade e a gente tem que respeitar também. Mas é importante eles aparecerem e falar para alertar esses homens também na importância do cuidado. Não desista. Eu venci faz 10 anos. Estou aqui para testemunhar. Sou uma prova viva. Foi difícil no meu caso, mas eu venci. E você também tem essa oportunidade de vencer.